A Rosalei Ferreira de Oliveira também prestou homenagem para o seu esposo Jair Lopes, que faleceu aqui neste trevo. A família hoje toda veio vestida com a camisa estampada, a foto dele. Sim, nós viemos para mobilizar, para que dê certo o que eles estão planejando fazer para cá, para nós, para melhorar aqui o trevo. E até hoje você não consegue esquecer aquele dia que foi trágico, né? Não, nós não conseguimos esquecer e eu acho que nós nunca vamos esquecer. Você é irmã da Márcia, né? Você é irmã, no caso cunhada do Jair? É, sou. E hoje esse protesto aqui, qual a sua opinião? A gente espera que melhore, né Nelson Silva? Porque a gente tem 11 meses que o Jair perdeu a vida aqui e até hoje a gente sofre muito com isso. É muito triste, muito dolorido e toda vez que tem um novo acidente é um choque para a gente, porque a gente vem tudo na memória o que a gente passou aqui pelo acontecimento com o Jair. Muito triste. Muito bem, está aqui a mãe da Rosilei também, como é o nome da senhora? Roseli. A senhora também sofreu e, claro, vê lá os filhos da Rosilei, chamando pelo pai sempre, né? Eu sofro até hoje, porque eu não era um Jair, eu era um filho para mim. Eu gostava muito dele, né? Então, é triste, viu? E foi aqui, nesse local que ele perdeu a vida? Foi, foi nesse local aqui que nós estamos. Foi aqui. A senhora veio protestar também? Eu vim, com certeza. Porque, ixi, é muito sofrimento para a família. Os políticos, as autoridades a nível federal e estadual estejam alertas, porque realmente a manifestação já mostra por si só a necessidade, no mínimo, de redutores de velocidade no entorno do trevo. E, com certeza, a população do município está de parabéns por esse chamado, não só o município de Aniópolis, mas também os municípios de Farol, Boa Esperança, Goiô-Ere. Os municípios do entorno aí estão comparecendo em massa, mesmo num dia de chuva, né? Para uma situação que, indiscutivelmente, já passou da hora. 3, 2, 1. Vice-prefeito Aron, muitas vítimas deste trevo, inclusive levantamentos feitos pelo senhor, através dos sites aqui da região, têm constatado que muitas pessoas perderam a vida. E hoje, o Geneópolis protesta. É, nós estamos aqui protestando na tentativa de diminuir essa estatística nefasta. Como você disse, Nelson, a gente pegou e fez um levantamento nos sites da mídia da região e constatamos que, nos últimos quatro anos, tiveram sete óbitos aqui nesse trecho. Então, nesse pequeno espaço de asfalto, sete pessoas tiveram mortes violentas em virtude de excesso de velocidade e imprudência. Para coibir isso, só uma situação. Redutor de velocidade aqui. Eletrônico ou lombada. E o protesto, até o momento, está sendo válido, Aron? Com certeza. A mídia da região toda está aqui. Nós temos prefeitos de mais de um município aqui. Temos autoridades de todos os segmentos religiosos. Então, o protesto é um sucesso. É lógico que o que move as pessoas para cá é o repúdio, essa política que não leva em consideração o número de mortes, e sim uma mera estatística. Bom, o senhor esperou bastante aqui. Como é o nome do senhor? Antônio Moacir Calegari. Esperou quanto tempo aqui? Há mais de horas, né? Acho que é um dos primeiros a chegar, 9h15. 9h15, o senhor está aqui esperando para ser liberado? É, eu tentei ir para um desvio aí, mas ia encravar, né? Choveu, na noite. Então, não compensa. Mas qual a sua opinião sobre esse protesto? É válido. É válido. Tem que ter redução de velocidade.